Mas, quero o local limpo, não tem ganha no sonho, mas gostaria de gostar. Boa noite! Ok, nós tocai grupo em que manhava de Senegal, palmo! Obrigado. Nós não vamos atender na palco, grupo em que manhava de Senegal, só para hoje a dimensão social de Domingos Proxa. Nós só que passamos, na verdade, temos convidados, mas não temos convidados do país, da sua região. Hoje, nós temos sido meus amigos, meus irmãos de Senegal, que vêm atuar na palco de Guilherme São. Então, vêm aqui lá, não fala Viva Domingos Proxa! Não toca a palma! Maru! Maru! Bom, eu vou levar a oportunidade, a gente manhava, peço a vocês em missão. Obrigado. Maru! Maru! Vai dar um champé once. Um champé. 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 Amém. 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 Ligue. Por favor. Amém. Amém. Sextraba. Sextraba. Allora. Obrigado.